Semana que vem. Eleonora fez questão de vir de Recife para acompanhar a discussão. O filho dela, de 24 anos, era homossexual e foi espancado até a morte por um grupo de jovens. Ele tinha uma mãe que o amava muito, um pai que o amava muito. Mas as pessoas tiraram o meu filho de mim. É importante que o PLC-122 seja aprovado, porque eu preciso condenar essas pessoas por crime de ódio. Mais uma vez, representantes do movimento gay e religiosos lotaram a sala da comissão. Até a leitura da ata, que geralmente é dispensada, foi motivo de discussão. O senhor propõe a dispensa da leitura e aprovação das atas da 68ª à 72ª reuniões. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, eu quero a leitura da ata. Eu quero a leitura da ata. Eu já concluí essa fase. Não concluiu, a senhora não olhou para o plenário. É assim que vai ser conduzido o processo? Normalmente é feita a votação, sim senhor. Não, isso não é regra. É muito raro. Não existe votação para a leitura da despensa de setores atas. Não estão dizendo a verdade aqui, quando estão a dizer que não se costuma votar isso. Porque há uma praxe daquilo que se faz até atropelando o regimento interno. Não quer dizer, senador, que nós estamos errados aqui e estamos faltando com a verdade, não. Vossa Excelência não poderia ter usado essa palavra porque eu não estou aqui mentindo. O projeto que trata dos crimes de ódio era o primeiro item da pauta da Comissão de Direitos Humanos. Durante a reunião, senadores contrários à proposta tentaram adiar a leitura do relatório do senador Paulo Paim. Depois de quase uma hora de reunião, o senador apresentou o substitutivo, construído com a participação de diversos movimentos da sociedade. O meu texto em nenhum momento fala a palavra homofobia. A segunda alteração, resguardando o respeito devido aos espaços religiosos. Atendemos de novo a outra sugestão, que seria a terceira de setores religiosos, de acrescentar ao parágrafo que eu citei acima, do artigo 8º do substitutivo, a palavra eventos. Ficou o seguinte, resguardando o respeito devido aos espaços e eventos religiosos. Após a leitura do relatório, os senadores pediram vista coletiva do projeto. A votação fica então adiada para a próxima reunião da CDH. Mesmo com as alterações propostas pelo senador Paulo Paim, o texto ainda não é consenso entre os integrantes da comissão. O relatório dele é ruim, do senador Paim, porque coloca todo mundo dentro da mesma coxa, uma coxa de retalho. Quer dizer, então, os héteros no Brasil estão plenamente discriminados, se esse texto pasta. Porque no Brasil, no texto de Paim, para você ter algum direito, você precisa ser negro, velho, portador de deficiência ou então homossexual. Essa é uma legislação equilibradíssima. Eu atendi a todos os setores para ver se a gente construía um texto de consenso. Tanto que preservei, isso é bom destacar, os espaços religiosos. Não só do tempo, qualquer evento religioso, eles têm o livre direito de opinião e de expressão. O teu texto, me disseram ali na saída, está quase que perfeito.